E calibrar as estratégias no período das águas é a dica técnica de hoje para os bovinos. Se liga no recado do Lucas Moreira, gerente de contas da DSM. A dica técnica de hoje é que é de extrema importância conhecer e respeitar a altura de entrar e saída dos animais no pasto de acordo com a variedade de capim disponível na fazenda. Com isso, conseguimos ajustar a taxa de lotação e ter uma melhor eficiência de colheita do pasto pelos animais, que com certeza irá nos trazer melhores desempenhos zootécnicos e financeiros para a pecuária. Você sabia que de 70% a 75% do desempenho dos animais em recria e engorda acontece nessa fase do ano, na época das águas? Então, esse é o momento de calibrar a estratégia nutricional e de manejo para que possamos explorar isso, com custos de produções menores e melhores desempenhos dos animais em pastos. Então, cuide bem do seu pasto. Escolha o melhor manejo para a variedade que você trabalha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.